Boa noite, seguidores do canal Revista Digital. Estamos aqui no Lugar Comum, sempre na sexta-feira. A casa tá lotada e estamos curtindo Johnny Pachal. Acompanhe tudo pela produtora do canal Revista Digital. Seja do jeito que for, é um prazer sem fim de você pra mim. O canal Revista Digital, o Mel do Brasil. Hoje o casal me fez lembrar nosso dor Naquele tempo, em quando o nosso amor Eu e você, ele, no mesmo coração Não paro de pensar Nossa, nossa paz 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 Saúde Paz Felicidade Dinheiro no Poço Eu pedi pra você, eu pedi pra você Quero ouvir, porque eu te amo Diga! Vou pedir pra você, mamãe Vou pedir pra você, viga Eu te amo, eu te adoro Diga! A semana inteira, eu peguei desculpa É blá, que é sorrido É blá, que é batalhado Com água, jejum Não tem esse dinheiro Só se quero amar, se quero amar Se quero amar, de jeito e maneira Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Mas quero amar, eu quero Te espero para ver se você vem Nessa vida Porque eu te amo Acontece que na vida a gente é gay De ser feliz ou ser amado por alguém Porque eu te amo Porque eu te adoro Digital Revista Conta o Sergiu, como se mora A Simone Diga Só se quero amar, se quero amar, se quero amar De jeito e maneira Eu não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar, se quero amar Cláudio! Nossa Senhora, que coisa boa! Canal Revista Digital Vivo! Vamos embora LC Fazer o seguinte Segura aí, Glaucio Aí, Serginho, filme isso aí Aqui é bom de? Tá Tá fraco ainda Aqui é bom de? Pode ser só um pouquinho Aqui é bom de? Agora foi Vamos embora! Vamos embora! Uhul! Love is here Give me a baby look at my heart Love is here Everything in the land and south Wait, I don't know if I be foolish Don't know if I be wise Or if I don't know if I must live É nesse céu E nele Como é esse Como é esse Como é esse Eu vou dançando com vocês Sempre no amor Eu vou cantando pra vocês E dizendo sim, sim, te amo Quero viver pra ti Nesse som vou dançando assim E vou viver só pra ter você Joga pra cima Revista digital com vocês Ei, Serginho, doutor Sérgio Love is here Love is here Oh no Oh no Oh no Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Oh, love is here Joga pra cima Legenda Adriana Zanotto